Não existe Lennon sem McCarthy, não existe Batman sem Robin, não existe um gordo sem um mago, e pode ter certeza que não existe um bom roteiro sem um bom diretor. Ramon, você deu um show cara, para vocês terem uma ideia, o estádio comporta confortavelmente 35, 40 mil pessoas, e a gente tinha no estádio uma média de 2 mil, 2.500 pessoas visitando. Você imagine que com o comercial que nós fizemos, nós levamos após uma mídia em redes sociais de 4 dias e 25 mil pessoas para o estádio. Saímos de 2.500 pessoas para 25 mil pessoas no estádio, sem apoio, sem mídia. Mas com o carinho, com o bom gosto, com a fineza de um diretor de arte, de um diretor de cinema, e um design como o Ramon. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí